Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas com os meus alunos no programa de testes e qualidade de software. Hoje eu tô aqui com um cara super bacana, super trabalhador aí, que eu conheci desde o primeiro momento em que ele pensou em um dia trabalhar na área de testes. Mas conta aí pra gente qual é o seu nome e de onde você vem. Fala, pessoal! Boa noite! Meu nome é Felipe, sou de Jacareí, estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Show, sensacional! Filipão, super prazer ter você por aqui hoje. É uma honra, na verdade, poder hoje trazer aqui pros seguidores do canal um pouco mais da sua história e saber aí como foi que as coisas aconteceram na sua vida. Então eu quero começar aqui pedindo pra que você conte um pouco sobre a sua história. Como que foi que você viu, durante toda a sua história aí, que a área de testes seria algo legal pra você, cara? Conta um pouco mais aí pra gente sobre isso. Bom, a minha trajetória, eu costumo dizer que ela começou em 2012, né? Na área profissional, foi na área operacional, era operador de equipamentos pesados, né? E no meio do ano passado, eu e minha esposa, nós pegamos Covid, né? E quando ela ficou muito tempo, ficou muito mal, ficou na UTI, quando ela saiu de lá, a gente conversou e a gente olhava pra nossas coisas e falava, vamos mudar nossa vida daqui pra frente. Tá, mas o quê? Aí, ela já trabalhava como suporte na empresa dela, analista de suporte, ela conseguiu ser promovida pra analista de teste na empresa dela. Nessa época, ela ainda não conhecia, nessa época, ela não te conhecia ainda, né? Daí, então, ela conheceu, eu fiz o seu curso e a gente sempre conversou muito a respeito dos serviços, né? Ela me pedia, pedia bastante dicas, eu pedia pra ela, a gente sempre conversou muito. E eu comecei a ver aquele, eu comecei a ver seu método, comecei a ver aquela forma, comecei a ver ela subindo, assim, né? Aumentando o conhecimento, eu falei, cara, isso aí tá muito interessante, tô gostando disso que eu tô vendo. Nessa época ainda, você tava operando máquinas lá, né? Sim, nessa época, eu trabalhava como operador de máquinas. Nessa época, eu lembro que eu levantava, quatro horas da manhã, cinco horas eu saía de casa, chegava em casa mais ou menos sete, sete e meia da noite. E essa era a minha rotina. E você tem filhos, né, cara? Como que era isso pra você, assim, Felipão? É, eu tenho uma filhinha de três anos. A gente sempre arruma, assim, a reserva da nossa força pra gente tirar um tempo pra nossa pequena, pra nossa criança, né? Então, eu chegava, eu confesso, era muito difícil, eu chegava exausto. Tudo que eu queria saber era de um banho da cama, mas eu conseguia um tempinho pra me dedicar à minha filha. Daí, foi aí que, então, que eu falei, meu, já que a gente falou que vão mudar a minha vida, e eu tô gostando do que eu tô vendo, por que não? E eu comecei a aprofundar um pouco mais. Foi onde eu comecei a ver seus vídeos no YouTube. Aí eu comecei a dar uma pisada, eu falei, caramba, que legal, cara, eu me identifico com isso. Identifico que eu gosto disso, eu gosto disso que ele propõe. Aí foi onde eu falei, vou entrar. Ah, que da hora. Entrei. Legal, mas conta aí pra mim, cara, esse negócio de entrar pro programa em si, né, e realmente se dedicar a seguir o método em si, é algo, assim, que, poxa, podia te causar, né, medo, algum tipo de, sabe, pé atrás, né? Puxa, será que eu vou lá e invisto isso mesmo, né? Eu sei que a sua esposa, né, a Lu, inclusive ela já participou de entrevista aqui também, né, mas eu sei que você conhecia ela, que ela já tava lá, mas a minha pergunta pra você é, você por acaso sentiu algum receio, assim, antes de ir lá e sacar o cartão de crédito e colocar lá os dados, cara, pra fazer realmente sua matrícula? Teve alguma coisa que te puxava pra trás ali? Ah, eu sempre olhei muito pra frente, né, ao invés de olhar pra trás. Mas, com certeza, né, deixei 10 anos de experiência numa área, né, pra me mudar, absurdo a minha, completamente, assim, né, que nem eu escutei de um entrevistador drasticamente, né, eu mudei drasticamente a minha área, com certeza, né, eu senti um pouco de medo. Mas o que me tranquilizou, de fato, foi o resultado da minha pesquisa, da minha busca, em respeito ao método, os resultados que isso trouxe pras pessoas, né, a forma que isso trouxe pras pessoas, então isso fez com que eu tomasse coragem. Falei assim, meu, se tá trazendo pra elas, obviamente, não foi fácil, elas precisaram se dedicar, mas se tá trazendo pra elas, pra que que não vai trazer pra mim também? Foi aí que eu falei, então vamos. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou assim, amor, se você quer, eu te ajudo, eu sou você com você, vou te ajudar, te empurro, eu sei que vai ser mais difícil pra você por conta da sua rotina, por conta do seu itinerário, do que você faz hoje, mas, pelo que depender de mim, eu tô com você, e eu sei que você é capaz, então, só vamos. Essa parceria, ela é muito importante, né, Felipão? Você, em algum momento, assim, se deparou em algo que você tava com, tipo assim, com uma dúvida, né? Puxa, será que eu tenho mesmo que continuar aqui? Como foi que você lidou com isso, assim, cara? Tenho certeza que lá na sua casa também a Lu deve ter te ajudado, né? Mas você consegue se lembrar de algum momento, assim, que tava realmente difícil, que você falou, cara, eu acho que não vai dar pra mim, não, acho que não é pra mim esse caminho aqui. Sim, teve momentos, sim. Mas não tem a ver com o caminho em si, acho que teve a ver com a situação, né, que nem eu falei. Eu chegava muito tarde do serviço, então eu chegava às sete e meia, eu tirava um pouquinho de tempo, tomava meu banho, ficava um pouco com a minha filha, na verdade, eu chegava, eu tinha que ir buscar ela ainda, que ela foi na casa da vó dela, era que eu chegava, eu tirava um pouco de tempo, por isso a Lu pegava ela, ela vinha pro quarto pra colocar lá pra dormir, aí começava a minha rotina de estudos, entendeu? Então, eu ia dormir ali meia-noite, uma hora da manhã, pras quatro da manhã, até de pé de novo. E nisso começou, eu comecei a avançar no curso e chegou uma hora que eu comecei a fazer as entrevistas. Eu lembro como se fosse hoje, assim, conversando com três pessoas, assim, naquela entrevista, e um dos entrevistadores falou que, meu, não tem nada a ver o que você tá fazendo, cara. Você é operador, você é operador, você quer virar que o ex, que é, tipo, eu acho que você tá perdendo o seu tempo. Por que você não faz curso pra continuar na sua área? E eu fiquei, tipo, sem saber o que falar, né, normalmente eu não tenho isso, mas aquele momento meio que veio com uma apunhalada, assim, um baldão de água fria, eu fiquei sem saber o que falar, e a Lu tava em casa, aí ela viu eu saindo todo cabisbaixo, ela veio tentar conversar comigo, eu tava tão chateado que eu não queria nem conversar com a Lu. E ela vinha, amor, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu falei, deixa eu ficar quieto um pouquinho. E tudo que vinha era aquela pessoa falando aquilo pra mim, aquilo pra mim. Aí eu consegui, criei coragem, contei pra ela, ela me deu força, falou que não era daquele jeito, que aquilo ali era um caso isolado, que não era. Só que nisso juntou muita coisa, porque eu fiz bastante entrevista, né, e era muito difícil, porque como eu trabalhava em presencial, eu precisava dar algum jeito de fazer aquelas entrevistas. Porque tava me consumindo, né. Foi aí que eu falei, já chega, eu não vou ficar com isso, não. Não vou, não vou, né. Só que a partir desse momento em que a minha esposa conversou comigo, as coisas meio que começaram a dar certo pra mim. Porque o que eu fazia? Eu nunca inventei uma mentira na minha empresa, onde eu trabalhava pra mim fazer uma entrevista, pra mim sair de lá. Mas eu sempre omiti algumas informações, vamos dizer assim, né. Mas aí, no outro dia eu decidi, eu vou contar pra minha empresa o que tá acontecendo, e é o que eu quero pro meu futuro, então eu vou assumir esse risco. Eu lembro que eu cheguei no dono da empresa que eu trabalhava, eu falei pra ele, ó, seguinte, eu tô fazendo um curso, eu tô num momento em que eu já consigo atuar na área, e eu tô buscando desafio, que eu tô procurando sair. Mas eu não tô saindo da empresa porque eu não gosto, eu amo o que eu faço, mas eu acho que pra mim já deu, eu não quero ficar estacionado onde eu tô, porque daqui eu não tenho pra onde subir, eu quero subir muito, muito ainda. Aí ele falou assim, cara, você entendeu? Aí ele falou assim, cara, eu não tô aqui jamais pra impedir seu crescimento profissional, então vamos fazer um acordo aí. Eu te dou seis meses, seis meses. Se você não arrumar nada em seis meses, nós voltamos até essa conversa, e aí você vai ter que decidir, ou você perde as contas e sai, ou você fica e volta tudo ao normal, fechou? Eu falei, meu, que empresa que faz isso, entendeu? As coisas começaram a dar muito certo aí. Fechou, combinado. Daí eu lembro como, eu lembro que poucos dias depois desse acerto com o dono da empresa, eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn, no meu LinkedIn campeão. Pra quem não conhece aí, dentro do nosso método, a gente tem um módulo específico que ajuda as pessoas a conseguir preparar o seu LinkedIn, né? A gente sempre fala dentro do, desse momento em que a gente tá ali em treinamento, que a gente tem duas coisas que são super importantes, assim, pro aluno. Uma é que ele tenha visibilidade, que ele ou ela tenha visibilidade, e o segundo é que ele ou ela tenha a sua, né, o conhecimento necessário pra quando chegar a hora a pessoa ir lá e brilhar, né? Então, esses são os dois pontos aí, né, Fê? É isso aí. E isso daí fez com que, com certeza, eu comecei a ter bastante retorno ali no LinkedIn, né? E eu recebi uma mensagem que, do rapaz, que eu conversei com ele, ele falou, ó, podemos conversar amanhã? Na verdade, era uma terça, ele falou, podemos conversar na quinta-feira, às quatro e meia? Eu falei, não, podemos sim, tudo certo. Daí, no início, eu já peguei no dia seguinte, eu falei, ó, amanhã eu não vou poder, não vou poder estar aqui em tal horário, porque eu tenho entrevista lá. Combinado, não sei o que, cara, eu saí da empresa e vim pra cá. E eu sempre gostei de jogar muito limpo, né? Sempre gostei de jogar muito limpo, mas naquele momento ali, eu mudei um pouco a minha estratégia em relação à entrevista. Eu lembro que ele perguntava ao meu respeito, né, perguntava onde eu vim, o que eu fazia e tudo mais. E, no momento, ele contestou esse fato da transição de carreira, né? E aí eu peguei e falei pra ele assim, meu, se você tá atrás de experiência, eu não tenho, eu não consigo oferecer pra você, mas se você tá atrás de força, de vontade, pode ter certeza que você vai achar. Eu tenho muita, muita mesmo. Aí ele, na hora que eu falei isso, ele até meio que brilhou o olho dele assim, aí ele falou assim, nossa, pior que eu tô, de fato, eu tô atrás de qualidade, não de quantidade. Falou desse jeito. Nisso, eu já começo a puxar um assunto aqui, como ele já começou a ficar um pouco mais descontraído a entrevista, já meio que tira, quebrou aquele gelo e ficou uma entrevista meio agradável, ele perguntando as minhas coisas pessoal, né? E antes de terminar a entrevista, olha só, na primeira entrevista, ele falou antes de terminar a entrevista, ele falou assim, cara, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou falar pra você, eu acho que você já tá com o pé aqui dentro. Eu preciso só conversar. Cara, olha só, esse momento aí, então, dessa, né? E isso já é pós-método, né? Você já tinha ido, feito as aulas, participado de mentorias e tava ali no meio ali de todo o processo, quando você teve essa entrevista, se não me falha a memória, né? É isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente já começa a ver uma diferença, assim, também no seu posicionamento, quanto à forma com que você se posiciona, na forma com que você fala sobre o teste de software, também a sua confiança, né? Que eu lembro que a sua confiança naquele momento já tava muito melhor, assim, né, cara? Você percebeu isso também? Com certeza. Eu já sabia o que falar. Naquele momento ali, eu já sabia o que falar. Olha só que legal. Um operador de MUNC, né, de Guindalto, com alguns meses ali no curso, já sabia falar sobre teste com uma pessoa experiente. Eu já sabia o que falar. Entendeu? E detalhe importante, nesse dia eu fiz duas entrevistas. Nesse dia, foi essa da empresa que eu tô e fiz uma outra entrevista, né? E passou uns dois dias, a empresa que eu tô me mandou mensagem, cara, eu falei que você tava com o pé aqui dentro, então agora se você quiser, você pode estar com os dois. A vaga é sua. Proposta é X e tal, se você tiver afim, a vaga é sua. É, fica da hora, hein? Entendeu? Cara, foi espetacular. Só que na hora eu tava trabalhando, eu não consegui ver o celular, né? Passou mais algum... Na verdade, não. Aí passou o dia, eu nem mexi no meu celular, foi a maior correria. Cheguei em casa correndo, consegui pegar minha filha, levei ela pra natação. Fizemos natação quando foi mais ou menos umas nove e meia da noite, eu tava chegando em casa, meu celular tocou. Aí eu atendi, era aquela outra entrevista que eu tinha feito, o rapaz falando, cara, você passou também, se você quiser, a vaga é sua. Eu falei, tá lasqueiro e agora? O que eu faço? Olímpico, ó, aqui é o seguinte, né? Nesse momento, a gente já tá numa situação aqui da sua trajetória que, puxa, cara, é algo que é quase que inacreditável pra muitas profissões, né? Tipo, você tem duas propostas na sua mão, cara. Duas, sabe? Duas possibilidades. A empresa falando, vem pra cá ou vem pra cá. Tipo, é algo que é, tipo, muito, mas muito, assim, como vou dizer assim, fantástico, né? Qual que era o seu sentimento nessa hora que você recebe essa segunda ligação falando que, puxa, agora eu tenho duas opções. Como você se sentiu assim, mano? Cara, naquele momento, eu tava dirigindo, né? E eu lembro que a gente precisava passar no mercado, aí eu parei no estacionamento do mercado, aí ficou minha esposa do meu lado, minha filha atrás, na cadeirinha, e eu conversando no celular, sei que era que ele desligou. Ele, por alguns segundos, me veio na mente aquele momento que eu passei de dificuldade na pandemia, antes de entrar na empresa que eu estava, que eu tava desesperado procurando por qualquer coisa. Caraca, mano, é disso que eu tô falando, velho. Eu tava procurando por qualquer coisa, sabe? Tipo, qualquer coisa que aparecesse, graças a Deus, eu sempre tive muita força pra não deixar faltar as coisas na minha casa, né? E eu lembro que eu tava procurando por qualquer coisa, por qualquer coisa, aí apareceu o emprego que eu tava. Na verdade, não era onde eu estava, não era qualquer coisa, era um emprego muito bom que eu fazia pra gostar. Eu lembro que você falou, era bem bacana. Então, e a hora que eu recebi essa segunda proposta, meu, por alguns segundos, passou todo esse filme na minha cabeça. Caramba, há um ano atrás, eu tava lascado, eu não tinha, eu tava procurando por qualquer coisa, hoje eu tô escolhendo aonde que eu vou trabalhar, e aquilo ali, pra mim, foi espetacular. Nossa, que demais. Tipo, obviamente, que a primeira pessoa que eu compartilhei ali foi minha esposa, que tava comigo, minha filha, né? Mas logo em seguida, com quem que eu quis compartilhar? Essa eu lembro, cara. E tipo, foi muito louco pra mim, assim, receber essa notícia, porque, puxa, eu tava torcendo muito por você, cara. Eu via seu esforço, eu via que você era dedicado, você, no dia a dia, você é o cara do jeito que tá aqui, assim, pra quem tá assistindo, né? O cara super, super amigável, super sorridente, super simpático e tal, e, cara, eu tava torcendo muito por você, meu. E quando eu recebi a notícia que você tinha recebido duas offers, cara, eu fiquei, puxa, eu fiquei muito feliz, assim, entendeu? Eu quero aproveitar esse momento já pra te fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que já casou aqui exatamente nesse momento, que é, beleza, você recebeu duas propostas, elas duas estavam na sua mão, você escolheu uma delas, cara? Escolhi, escolhi uma delas. Então me diz, você conseguiu alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário mais de 30%? Consegui, alavanquei a minha carreira e aumentei meu salário em 45%. Nossa! 45%, uma transição pra carreira, mano, o que que isso representou pra você, assim, cara, na sua vida? Ah, isso aí, é muito complexo que você respondesse de uma forma, assim, muito certinha, né? Mas, vamos lá, vamos recapitular, é que no começo eu falei, eu acordava às 4 da manhã e chegava às 7 e meia em casa. Hoje eu, acordo cedo ainda, acordo 6, 6 e pouquinho, porque eu tenho que levar minha filha na escola, mas eu levo minha filha e volto pra casa. Aí eu pego, abro meu computador, quando eu durar mais ou menos 5, com 5 e meia, 6 horas, eu já tô finalizando, aí eu estou descansado, né? Estou descansado, na verdade, cansado psicológico, obviamente, mas eu estou aqui trabalhando, né? Em casa, a qualquer momento que eu não estiver ocupado e minha esposa não estiver ocupada, eu posso lá dar um abraço nela, eu já não sinto essa falta, isso é espetacular, meu, e o tempo pra estudar aumentou, graças a Deus eu consigo estudar, e eu tenho o meu objetivo, né? Eu já coloquei já o meu foco e eu vou chegar até ele e eu, tipo, esse tempo a mais tá... Ah, cara, pode dizer que a minha vida mudou 100%, da água pro vinho, né? Que demais! E um dos principais é que eu tenho mais tempo pra ficar com a minha filha. E isso é muito louco, né? Porque, puxa, você antes gastava um tempo gigantesco no trânsito, né, cara? Agora você tá trabalhando de casa, você tá home office ainda, né? Tô, tô home office. Cara, falando em trânsito, olha só que legal, me vem na memória, quando eu tava pesquisando, né, sobre vocês, sobre o método, sobre essas coisas, eu lembro que eu sempre, eu chegava na empresa, pegava o carro e eu tinha mais uma hora de viagem até o local que eu tava alocado. E aí, eu com mais um rapaz, eu lembro que quando eu tava pesquisando, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar no Spotify, os podcasts do Júlio. Aí o cara falou, meu, coloca uma música aí. Eu falei, não, vou escutar uma música não, hoje nós vamos escutar o podcast do Júlio. E nós íamos mal escutando o podcast do Júlio. É o trabalho, cara. Seu amigo deve ter ficado puto, cara, com você, mano. Cara, pior que, tipo, naquele momento ele ficou, mas a hora que ele viu o resultado daquilo, ele, ele entendeu e segundo ele, segundo ele, ele me perdoa. E olha que legal, cara. Minha filha, ela tem três anos e meio, né? Eu nunca tinha buscado ela na escola, sempre, alguma vez ou outra, eu consegui levar ela, mas eu nunca tinha buscado ela na escola. E quando a gente deixa na escola bem cedinha, elas tão toda meio dormindo ainda, né? Pode crer. Aí eu lembro, eu consegui um dia buscar ela na escola, a primeira vez que eu consegui buscar ela na escola, né? Por conta dessa transição que me proporcionou isso, a hora que eu cheguei lá, que a professora anunciou, ah, Isabela, pode ir, que já vieram te buscar, a hora que ela me viu, eu tinha que ver a reação dela ali, foi, meu, inexplicável. Valeu todo esse trabalho, tudo, passou de novo aquele filminho na minha cabeça. Pode crer. Espetacular. Puxa, isso é demais, cara, isso é demais. Filipão, me fala uma coisa, mano, de, de tudo que você viu aí no método, né? Porque, puxa, a gente aborda muita coisa, né? A gente aborda posicionamento através de mentorias em áudio, através de mentorias ao vivo, workshops, a gente tem os módulos em si, que são os módulos core, né? tem os módulos bônus, tem a interação no grupo, tem a interação comigo em si, que estou lá dentro do grupo com você, né? Tem a equipe que ajuda vocês no suporte. De todos esses, né? Esses componentes que fazem parte do método, quais são os componentes, assim, que você fala, cara, esses daqui foram primordiais para isso que eu alcancei, esse alavanque que eu alcancei na minha carreira? É muito difícil responder isso, porque todos eles são assim, é como se fosse um relógio funcionando, todos são uma engrenagem ali que te leva a alguma coisa, mas as mentorias em áudio faziam muita diferença para mim. E tem uma delas que ficou, nossa, está gravado, que daquele dia em diante mudou, assim, minha forma de pensar, minha forma de agir, e as mentorias, eu lembro que, tipo, onde eu trabalhava, eu ficava à disposição do cliente, na hora que tinha um serviço, eu ia lá e fazia, enquanto não, eu ficava no caminhão. Imagina só, eu, olha só, eu num caminhão, comecei a levar um caderno, uma caneta, e colocava o celularzinho ali no volante, estudando e marcando as coisinhas. Olha só, entendeu? Aproveitando tudo ali, tem. Tudo que eu podia, eu aproveitando, e, tipo, as mentorias, no meu caso, fizeram muita diferença, porque é como se eu tivesse uma aula, eu estava tendo uma aula ali naquele momento ali. Aí você fala, nossa, Felipe, mas a mentoria tinha 5 ou 10 minutos, mas se você parar para absorver, levantar os pontos de cada coisa, você vai, se você consegue fazer uma aula daqui de uma mentoria, dessas mentorias em áudio. Então, acredito que a mentoria em áudio é algo muito importante para quem, para quem quer fazer a transição, ou alavancar, eu acredito que seja um dos pontos primordiais. Legal, legal. Felipão, a gente está chegando aqui já no fim desse nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente se você já tem planos, quais são os seus próximos passos aí dentro dessa sua carreira, cara? Tenho, tenho sim. Eu quero muito, quero muito não, eu estou lutando, trabalhando para isso, eu quero trabalhar como uma ação de testes, e a hora que eu estiver conseguindo andar com as minhas próprias pernas, se eu estiver bem, eu quero, isso, inclusive, como eu vou falar agora, foi em uma dessas últimas mentorias que me fez tomar essa decisão, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Massa, que massa. A gente teve uma mentoria há pouco com o Tarek King, que é uma super referência em inteligência artificial, e foi muito bacana, o cara super gente boa, super pronto para ajudar, foi um momento bem marcante, né, cara? Nossa, foi espetacular, escutar ele, a trajetória, a história dele, foi muito top, e a partir daquele momento eu fiz igual, foi quando eu fiz o curso, eu comecei a pesquisar, obviamente que eu não deixei de lado o que eu preciso fazer aqui, mas eu falei, agora eu já sei, qual o caminho que eu vou seguir, na hora que eu terminar esse eu sei para onde que eu vou. Que demais, que demais. Felipão, conta aí, cara, tem alguma dica que você daria para as pessoas que estão te assistindo agora e que estão nessa mesma pegada que a sua, tipo, uma transição de carreira de uma área que, poxa, não tem nada a ver com tecnologia para a área de tecnologia em si, cara, para a área de testes especificamente, tem alguma dica que você fala, cara, esse daqui foi algo que se eu tivesse feito lá atrás eu conseguiria ter destravado muita coisa. Eu acho que a dica que eu dou é uma coisa muito pessoal, mas é muito importante, que é não desistir em hipótese alguma. E uma das coisas que me fez muito bem na hora que eu estava me sentindo mal diante daquelas pedradas que vinha de todos os lados era desabafar no grupo. desabafar no grupo. Então, eu chegava lá, eu desabafava em forma de conversa, obviamente, que eu não, né, desabafava, mas sempre vinha alguém lá que falava uma palavrinha chave aqui, outra aqui, e sem contar, às vezes, também, que eu precisei de um norte, vamos dizer assim, e eu te chamei ali, eu te chamei lá e você foi pronto a responder, e isso daí, acho que esses daí foram a dica que eu dou, meu, não desiste, vai vir empaulada, vai vir pedrada, não vai ser fácil, eu costumo comparar esse caminho aqui como uma escalada, não é fácil escalar, não é fácil, é muito difícil, por mais que você tenha experiência, não é fácil, mas imagina a hora que você chega lá naquele lugar e você tem aquela vista linda, aquele negócio que, aquela recompensa maravilhosa, eu costumo comparar isso com escalada, se você desistir no meio do caminho, você não vai ter aquela recompensa, é basicamente isso, então, não desista, hipótese alguma, vai, porque é sucesso. legal, sensacional, Peripão, obrigado, cara, com a sua participação aqui e valeu mesmo, foi um super prazer aqui saber um pouco mais da sua história, cara. Imagina, o prazer foi todo meu. Show. Pessoal, para você que está assistindo esse vídeo, não deixe de assistir os próximos também, a gente está aqui com diversos alunos que têm conseguido alcançar seus objetivos e a cada história a gente consegue descobrir um pouco mais sobre alguns segredos que estão envolvendo ali aquele caminho todo da chegada, como o Felipe disse, da escalada até chegar lá ao cume dessa montanha e conseguir então contemplar aquele seu objetivo alcançado. Então, fica com a gente, assiste os próximos também e esteja junto com a gente nessa, beleza? Sucesso para todos vocês, até a próxima. Tchau.